Oitenta e dois anos de Sarandi e a equipe do programa Cidade do Sul hospedada no San Francisco e aqui sendo acolhida no Casa Nostra Restaurante pela pessoa do Valsir, que é o proprietário e toda a sua equipe aqui que nos recebeu. Tudo bem Valsir? Olá Jorge, como é que você está? Tudo certo? Tudo bem. Vamos falar um pouquinho sobre o Casa Nostra Restaurante já há quanto tempo? Jorge, o restaurante Casa Nostra existe desde 2005. Nós assumimos aqui faz uns dois anos e oito meses mais ou menos que a gente assumiu e estamos aí oferecendo um buffet. Temos buffet livre, temos buffet de salada, buffet quente, temos chapão também, sobremesas e à noite nós temos rodízio de pizza, além de teleentrega também, sexta, sábados e domingos. Feliz por estar aqui em Sarandi? Muito, muito feliz. Muito gratificante essa cidade. Eu moro aqui desde 96 Jorge, a gente veio para cá em 96 fomos muito bem acolhidos e é uma cidade maravilhosa para se viver. Recomendo. Casa Nostra Restaurante em Sarandi. É uma boa pedida.